Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal para estudo das lições da Escola Sabatina, agora que estamos na entrada do último mês deste terceiro trimestre de 2024, em que temos vindo a estudar o livro de Marcos. Nós já estamos em termos do conteúdo das lições na última semana da vida de Cristo aqui na Terra e hoje temos uma lição riquíssima, cheia de vários episódios e cheia de profecia também para os dias de hoje, não apenas para o tempo do primeiro século. Eu sou o Filipe Reis, estou aqui em Vila Nova de Gaia, comigo está o Francisco Marcos nas Caldas da Rainha. Francisco, se não te importas, começas com uma oração pedindo a benção de Deus. Senhor nosso Deus e bom Pai que habitas nos altos céus, perante esta lição nós sentimos pequenos, mas sabemos que o Teu Santo Espírito nos pode ensinar e orientar na compreensão destes textos. É essa promessa e essa benção que nós viemos reclamar perante Ti, para que o Teu Santo Espírito nos possa orientar, não só a nós, mas a todos os irmãos que irão estar em contacto connosco através deste vídeo. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome dos teus. Amém. Muito bem Francisco, nós temos e vamos começar hoje aqui com uma história daquelas que nós usamos para fazer um ensinamento moral às nossas criancinhas, não é? Mas que tem ensinamentos não apenas para criancinhas, mas também para nós. E trata-se daquela senhora que discretamente se aproximou da caixa das ofertas, pensando que poderia deixar ali a sua oferta e sair sem ninguém se aperceber. Olha, eu quando li esta história, e depois sabendo que a seguir íamos entrar em Marcos XIII, eu pensei que a história estivesse aqui um pouco perdida no meio deste conteúdo profético, mas não está. Porque o templo, nesta, quando isto acontece, o templo está em requalificação, como dizemos agora, e estava-se a recolher ofertas justamente porque o templo já tinha sido começado a ser requalificado com Herodes, o grande, por volta do ano 20 antes de Cristo, e esta requalificação só terminou na década de 60 depois de Cristo, ou seja, muito próximo da destruição do templo. E é neste contexto de requalificação em que são recolhidas ofertas para as obras no templo, em que temos pessoas que dão a voltar das somas, mas a voltar das somas essas, que são apenas sobras do muito que essas pessoas têm, e aquela senhora que não tinha nada, deu tudo o que tinha, que, de acordo aqui com o autor da lição, era... Ela precisava de... Aqui no texto bíblico diz que deu... Deixa-me o ver aqui... Isto está em... Marcos XII, a partir do 41... Exatamente. E talvez vais destacar as três expressões que eu tenho aqui também para destacar. Ora, diz lá. O que eu tenho aqui é, em 12, 42, diz... Vindo porém uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam cinco reis. É o que diz aqui na minha tradução. Ora, cinco reis eu precisava de 32 vezes esta quantia para a diária de um trabalhador que trabalhasse à jornada, ou seja, que ganhasse ao dia. Um trabalhador que ganhasse ao dia tinha que dar... Tinha que receber 32 vezes estes cinco reis que esta senhora colocou lá no saco das ofertas. Ou seja, mas o que interessa aqui... Ou seja, é uma oferta insignificante. Se calhar deu para uma pedra do tempo. Mas... Isso em termos materiais, não é? Em termos materiais. Mas era tudo o que ela tinha. E Jesus vai destacá-la justamente por isso. Porque eu, por acaso, agora não li o texto bíblico, porque é uma história muito conhecida. Sim, mas eu vou destacar apenas três frases deste curto episódio. Uma delas é essa que tu já leste, que está no 42, que diz que uma pobre viúva, ou seja, era uma senhora que não tinha grandes rendimentos, não tinha grandes posses materiais, diz que ela depositou duas pequenas moedas. Mas depois Jesus, no 43, ele diz aos discípulos, esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro. E no 44, diz que da sua pobreza, ou seja, do pouco que ela tinha, ela depositou tudo o que tinha para o seu sustento. E Jesus vai explicar isto, usando aqui outro dos evangelhos. Jesus, em Mateus 23, Jesus diz que na cadeira de Moisés, estão assentados escribas e fariseus, observai, pois, e pratiquei tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus estava a colocar um contraste entre aquilo que era uma exibição e aquilo que era uma disposição do coração. Ou seja, aquela senhora, Francisco, ela foi entregar, como nós dizemos, de boa vontade, não é? De coração. Enquanto que os outros que depositavam materialmente muito mais do que ela, colocavam para exibição e para ostentação. Ou seja, aquela senhora não precisou fazer mais nada, a não ser, eu quero dar uma oferta e é tudo o que eu preciso, não preciso mais nada. Enquanto que os outros que estavam ali, queriam exibir a sua suposta santidade, a sua suposta piedade, e que fossem considerados, de facto, grandes contributores para aquilo que era a obra do templo. Ou seja, a senhora fez aquilo como um ato de adoração. E os outros faziam aquilo para serem vistos e elogiados pelos homens. Daí vem que Jesus diz claramente que a senhora deu muito mais. Ela fez aquilo pela obra que amava, que era a reconstrução do templo. Os outros fizeram aquilo porque se amavam a si próprios. Era esta a grande diferença que estava aqui. E, portanto, ela apressadamente saiu, envergonhada porque não podia oferecer mais. Mas, mais uma vez, como normalmente acontece, aquilo teria passado despercebido a toda a gente, mas não passou despercebido a Jesus. E é justamente este tipo de espírito e de coração abnegado, e até de fé infantil. Porquê a fé infantil? Porque a senhora, ao dar tudo, ela tinha de acreditar que Deus iria providenciar em seu favor. Lembras-te, mais uma vez, há histórias que são paralelas umas entre as outras, umas com as outras. Lembras-te daquele episódio em que há um profeta, que foi o caso de Elias, que chega à casa de uma senhora e ela tinha apenas e só um bocadinho de farinha para fazer um pão para si e para o seu filho e não tinha mais comida nenhuma. E ela o que é que fez? Ela preferiu dar ao profeta e ficar com nada. Esta senhora tem uma atitude semelhante. Ela prefere dar para Deus e ficar com nada. Nos dois casos, nós conhecemos mais em detalhe, como é evidente, o caso do Novo Testamento, mas nos dois casos, confiaram que o Senhor iria providenciar em seu favor a partir daí. Portanto, Jesus valorizou muito mais uma oferta de coração do que uma oferta de quantidade, que era aquilo que faziam. E disseste muito bem, e foi uma ótima contextualização, Francisco, agora para entrarmos no capítulo 13, de que tratava-se aqui de uma obra coletiva de reconstrução do tempo. E disseste também, aquilo que nós sabemos e que nem todos sabiam naquela ocasião, que estava a haver recolha de fundos para a reconstrução, templo esse, que passado umas três décadas, faziam um pouco mais de três décadas, foi novamente reduzido a escombros, não é? Mas nós temos aqui, logo no início do capítulo 13, uma declaração da parte de Jesus, que foi uma ofensa ao orgulho nacional, dizendo que, de facto, a casa, como dizem Mateus, a casa iria ficar deserta, o que encheu de terror o coração daqueles que se orgulhavam da grande majestade do templo que ali estavam. Poderia dar-se o caso, pergunto eu, se depois quiseres começar com o Marcos 13, poderia dar-se o caso do grande templo, a glória da nação, em breve se tornar um monte de ruínas? Ou será que Jesus ia ser entendido como um qualquer sensacionalista que estava apenas à procura de publicidade para si mesmo? Olha, essa segunda hipótese eu não a coloco porque esta conversa não foi no sermão do monte com uma grande multidão a ouvir um discurso. Isto foi uma conversa mais ou menos privada entre o grupo de discípulos que eles estavam no templo e é à saída do templo depois do episódio da senhora que colocou a oferta que nós já referimos que os discípulos que começam a gabar o templo a dizer que é um edifício despendoroso. Aqui no 13.1 diz, mestre, olha que pedras e que edifícios, não é? E então Jesus no versículo 2 vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. E isto, os discípulos ficaram intrigados e agora repara que eles vão para o Monte das Oliveiras vão para o Monte das Oliveiras o deslocamento é feito desde o templo até o Monte das Oliveiras o que não deixa de ser interessante porque se tu fores lá a Ezequiel quando o Shekinah se retira do templo sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras também isto está lá em Ezequiel 8, 9, por aí. É, só que agora em vez de ser o Shekinah do Antigo Testamento era a própria pessoa de Jesus que estava lá a fazer isto. Exatamente. Por isso é que a Geu dizia que a glória do segundo templo será superior à do primeiro quando as pessoas choravam aqueles que se lembravam do primeiro templo, não é? Agora havia uma manifestação física e literal mesmo dele ali. Exatamente. E agora aqui no versículo 3 dizia sentando-se ele no Monte das Oliveiras ou seja, fizeram todo o percurso e imagino durante esta caminhada de um ponto até ao outro do percurso os discípulos ficaram a pensar porque é que o templo iria ser destruído nem tinham noção de que o Shekinah estava-se afastado do templo vamos colocar as coisas desta forma então eles perguntaram Agora Francisco apenas para contextualizar lembra-te que no tempo de Esdras Neemias Zurubabel já tinha havido a reconstrução dos muros quando eles regressaram de Babilónia não é? Sim Ou seja, aquela tristeza aquela desgraça nacional durante 70 anos que foi o cativeiro da Babilónia tinha sido de alguma forma recuperado com a reconstrução dos muros não é? E tinha-se matido assim durante séculos e agora aparece Jesus para dizer olha que vai acontecer novamente a mesma coisa se calhar para nós como estamos apenas a ler a história isto não é nada mas para eles aquilo foi uma facada no coração que nem conseguimos imaginar não é? Exatamente e então eles no versículo 4 diz assim diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas tiverem para se cumprir ou seja se nós lermos isto em Mateus 24 a pergunta é quando aconteceram estas coisas e qual será o sinal do fim do mundo ou seja para na cabeça dos discípulos sim o templo ir-se-ia ir-se-ia destruir com a segunda vinda de Cristo não é? Porque a gente e daqui a pouco vamos ler lá em Joel em Sufonias que toda a terra treme diante da presença do Senhor não é? E portanto Jeremias diz que a terra ficará desolada e vazia não é? E portanto eles tinham esta noção e portanto associaram isto logo à segunda vinda de Cristo e então continua aqui o versículo 5 e diz e Jesus respondendo começou a dizer-vos olhai que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou eu Cristo e enganarão a muitos e quando ouvires de guerras e rumores de guerras não vos perturbeis assim deve acontecer mas ainda não será o fim porque se levantará a nação contra a nação reino contra reino e haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e isto será o princípio das dores mas olhai por vós mesmos porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor de mim para lhes servir de testemunho mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes quando pois vos conduzirem para vos entregarem não se não se estejais solícitos de antemão pelo que a vês dizer e o que vos for dado naquela hora e se falai porque não sois vós que falais mas o Espírito Santo e o irmão entregará à morte o irmão e o pai o filho e levantar-se os filhos contra os pais e os farão morrer e sereis aborrecidos por todos por amor o meu nome mas quem perseverar até ao fim esse será salvo ora este texto e agora aqui começamos já a navegar em águas profundas deste capítulo este texto pode ser aplicado para o tempo dos apóstolos até à destruição do tempo mas também toda esta sequência de eventos que aqui são descritos que de facto aconteceram ali antes da destruição da Jerusalém o evangelho foi pregado ao mundo conhecido então tudo isto aconteceu nós lemos lá isto aqui temos um pouco se quisermos pensar nestes acontecimentos referentes ao primeiro século até à destruição do tempo é um pouco o que vai acontecendo ao longo do livro de atos dos apóstolos o derramamento do Espírito Santo eles serem entregues para serem presos e açoitados temos lá aquele testemunho dos apóstolos quando caem as paredes da prisão mas eles não fogem ou seja temos ali podemos do que a gente aqui lê podemos também houve ali terremotos naquela época mas eu faço uma pergunta Francisco faço uma pergunta porque a pergunta dos discípulos era acerca do fim do mundo e do regresso de Jesus e também da destruição porque eles achavam que isso era tudo a mesma coisa ou seja ou seria destruído a quando da segunda vida ou seja Jesus na sua resposta não tem o cuidado e não faz uma separação entre as duas coisas ou seja quando ele vai tratar de falar da destruição de Jerusalém que aconteceu quase 40 anos depois da sua ascensão da sua partida daqui ele mistura os dois acontecimentos a destruição de Jerusalém e os últimos dias da história da terra mesmo antes da segunda vinda e vai fazer um relato tipológico ou seja o que vai dizer acerca de um aplica-se ao outro e se na cabeça dos discípulos estava principalmente o que iria acontecer a Jerusalém porque ele tinha acabado de lhes dizer que o templo seria destruído não é? para nós hoje o que é que nos importa ainda mais? bom os acontecimentos do primeiro século para nós importam-nos sobre um ponto de vista histórico ou profético agora os acontecimentos relacionados à segunda vinda de Jesus importam-nos muito mais do que história e profecia porque nós estamos aqui envolvidos neles ou seja ao fazer essa leitura que acabaste de fazer e que vamos agora continuar nós estamos a perceber que Jesus está a dar sinais não apenas para aquilo que aconteceu no primeiro século mas também para aquilo que acontece no nosso templo alguns desses eventos que já estão atrás de nós outros que ainda estão à frente exatamente e portanto temos aqui assim também temos a proclamação do evangelho no primeiro século com a chuva com o derramamento da chuva temporã lá de Atos 2 mas depois também haverá um um segundo derramamento do Espírito Santo que é a chuva seródia que será para a proclamação do evangelho o alto clamor do Apocalipse 18 para até ou até barrogar até aos eventos finais e à volta de Cristo portanto temos aqui grandes paralelismos nestas e os falsos profetas também porque isto foi algo que talvez nós não tínhamos essa noção e eu quero destacar isto aqui mais uma vez ou reforçar não temos essa noção mas isso aconteceu lá naquelas décadas a seguir à passagem de Jesus por aqui só que hoje nós vivemos num tempo Francisco em qualquer um de nós é inacreditável a quantidade de messias que aparecem e quando eu digo a quantidade de messias eu não estou a falar especificamente de pessoas que forçosamente têm que aparecer a caminhar em cima das águas ou a transformar água em vinho ou sei lá o que for mas a quantidade de messias hoje é tão profunda tão profunda quando nós vemos as massas gigantes que em vez de irem atrás de um ensinamento bíblico vão atrás de um homem vão atrás de um homem que prega e daí nós temos isto principalmente na América do Norte mas as coisas acabam por se espalhar olha eu vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo infelizmente e vamos colocar agora aqui o dedo na fria de fazer uma meia-culpa infelizmente até entre nós até entre os adventistas do sétimo dia quando nós queremos fazer crescer a igreja organizar ou reorganizar a igreja e fazê-la ser mais produtiva já acontece muito desde há algum tempo em vez de lermos as recomendações do espírito de profecia acerca de como fazer isso nós vamos ler Rick Warren e vamos ler outros que dirigem as mega igrejas na América isto é ir atrás de um falso Cristo isto é ir atrás de um falso messias e aparentemente na nossa inocência estamos a cair justamente no mesmo erro por isto eu queria destacar este assunto mas podemos continuar Francisco por exemplo rumor de guerras guerras e rumor de guerras será que nós precisamos dar alguma explicação a quem vive no século 21 no ano 2024 do que é que isto quer dizer eu nem sei nós até estamos nós até estamos a fazer este vídeo gravado como é evidente não é eu não sei quando ele for para o ar nesta semana se ali no Médio Oriente à volta de Israel já arrebentou uma guerra de todo tamanho a nível mundial até nem sei mas é o que nós vemos à nossa volta que tem acontecido ou seja Francisco com os nossos próprios olhos nós podemos testemunhar que aquilo que eram os sinais lá que anunciavam ou pré-anunciavam a destruição de Jerusalém se não forem todos e vamos já ver se são todos ou não mas pelo menos uma grande parte acontece também hoje no tempo em que nós vivemos Exatamente os acontecimentos são paralelos portanto para os discípulos os acontecimentos eram simultâneos porque eles tinham uma visão para aquele tempo e para aquilo que estava à frente deles nós já vivemos num outro momento da história e daí fazemos aqui uma leitura que Jesus também a fez mas que os discípulos não a entenderam porque não estavam neste tempo em que nós estamos e portanto nós fazemos aqui esta leitura aplicada ao nosso tempo até porque E já agora por falar em aplicação e por conteúdo deixa-me dizer algo que me parece muito importante e vais-me dizer se concordas ou não que é um erro que nós cometemos qual é o erro que nós cometemos? quando nós lemos estas informações estas profecias esta tipologia que nos indicam o que está à nossa frente e nem tudo são boas notícias temos que dizer isso não é? porque há anúncio de coisas terríveis para acontecer muitos de nós ficam atemorizados ou aterrorizados com a fatalidade que se vai abater sobre a terra em termos da destruição que vai haver é verdade que existem informações nesse sentido só que este não é o foco da pregação e da profecia de Jesus o foco é olha está perto a vossa libertação convertei-vos e preparai-vos este é que é o foco porque quando nós lemos algo que vai acontecer à nossa frente do tipo que nós estamos a ler grandes terremotos grandes pragas grande destruição em todo em todo o mundo guerras e hoje as guerras têm um poder que não tinham há dois mil anos atrás há dois mil anos atrás as guerras eram um pouco mais de corpo a corpo não é? agora não agora um indivíduo está no outro continente e consegue ser um soldado numa guerra que está a 20 mil quilómetros ou 10 mil quilómetros de distância ou seja lá o que for não é? portanto não tem qualquer dificuldade nisso quando nós vemos isso à nossa volta quem desconhece a mensagem profunda das escrituras eu imagino que vai ficar preocupado que vai ficar cheio de medo mas não é esse o foco da mensagem que é dada o foco é o próprio Deus na sua misericórdia e compaixão está a avisar-nos está a anunciar-nos para que quando virmos esta coisa estas coisas acontecer sabemos que temos pouco tempo para quê? para nos prepararmos e tem a ver com conversão com arrependimento mas porque acima de tudo está próximo o dia da nossa libertação é isto que quer dizer e é este o foco que devemos ter como nossa orientação principal quando estudamos isto podes continuar por favor olha entretanto se calhar iríamos avançar para o versículo 14 sim aqui no versículo 14 diz assim ora quando vós vir desabominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar quem lê entenda ou seja dá a ideia que aqui está a falar um pouco em código mas que quem tiver que entender vai perceber não é então quase que parece que diz quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz à igreja não é exatamente então os que estiverem na judeia fujam para os montes então aqui há um sinal de fuga temos aqui um sinal de fuga há aqui e o sinal de fuga é esta abominação do assolamento que que noutros textos paralelos fala como diz o profeta Daniel não é e o profeta Daniel fala disso o profeta Daniel fala disso e então devem fugir para os montes ora o profeta Daniel fala disso e nós podemos ir aqui a Daniel vamos só aqui no instante a Daniel 9 se formos aqui a Daniel 9 na profecia das 70 semanas já na parte final aqui é referido justamente a esta situação ora em Daniel 9 26 e 27 diz assim depois das 72 das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais ou seja aqui está-se a referir à morte de Cristo e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário portanto temos aqui uma perdição justamente da destruição de Jerusalém após a morte de Cristo temos aqui duas duas personagens temos por um lado o Messias um regido que se refere a Cristo e depois falamos aqui de um príncipe que destruirá a cidade que será o general Tiro e diz ora queres dizer Tito exatamente Tito peço desculpa obrigado exatamente e então diz aqui depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais e o povo do príncipe que há de vir portanto do Império Romano destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até ao fim haverá guerras e estão determinadas assolações portanto cá está esta referência que Jesus faz ou seja Jesus aqui ao falar com os discípulos está a remetê-los justamente aqui para este texto do profeta Daniel porque as 70 semanas aliás a 69 semana estava ali já essa já tinha cumprido a semana 69 ela termina no ano 27 já estudámos no início do evangelho isso mesmo o tempo está cumprido e no final no final da semana 69 início da semana 70 surge o Messias quando ele é batizado por João Batista surge no seu ministério claro que já tinha nascido depois a meio da semana é cortado exatamente isso mesmo e nós estamos é justamente aqui no meio da semana estamos a chegar ao meio da semana em que o Messias seria cortado que foi no ano 31 na primavera do ano 31 que é onde nós estamos agora exatamente quando dizemos semana estamos a falar de semana profética que corresponde a 7 anos literais exatamente e aliás justamente isso que vai ser aqui descrito no 27 e ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador e isso até à consumação e que está determinado será derramado sobre o assolador portanto aqui estamos justamente neste o discurso profético de Cristo assenta aqui um pouco nisto aqui nesta fase quando ele fala de estarem da abominação do assolamento justamente por estar em vias de acontecer que seria a destruição do tempo não é? e o sinal de fuga ora o que é que acontece o que é que acontece neste nesta abominação do assolamento foi o cerco o primeiro cerco de Jerusalém com os estandardes romanos que tinham na figura nos símbolos o estandarte as divindades romanas que eram justamente uma afronta a Jeová o Deus de Israel não é? e portanto houve aqui uma afronta à própria religião judaica com estes símbolos pagãos é importante dizer Francisco para algo que vamos comentar à frente o sinal que Deus indicou era um ataque romano isto é importante para o que nós vamos dizer à frente porquê? porque já dissemos que as mesmas coisas lá do primeiro século se aplicam ao final dos tempos exatamente o que quer dizer que o último grande ataque contra o povo de Deus no final dos tempos que é também um sinal de fuga para o povo de Deus mesmo muito pouco tempo antes da volta de Jesus se a tipologia bater certo também tem que ser um ataque romano e alguém dirá mas hoje o império romano não existe bom não existe o império romano que existia naquele tempo mas a Bíblia fala existe o sucessor não existe o império romano político mas existe o império romano religioso que dominou durante muito tempo levou uma ferida de morte mas vai recuperá-la mais à frente e vai recuperá-la com o quê? olha justamente com o sinal da sua autoridade que é também um sinal para o povo de Deus conforme foi lá atrás o ataque do império romano literal vamos dizer assim mas se quiseres continuar com o texto que será também uma fuga para os montes conforme iremos ver exatamente e agora versículo 15 e o que estiver sobre o colhado não deixa para casa nem entre a tomar alguma coisa da sua casa e o que estiver no campo não volta atrás para tomar o seu vestido mas há das grávidas e das que criarem naqueles dias orai pois para que a vossa fugida não suceda no inverno porque naqueles dias haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora nem jamais haverá e se o Senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos que escolheu abreviou aqueles dias então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou o olho ali não acrediteis porque se levantarão falsos Cristos e falsos profetas farão sinais e prodígios para enganarem se possível até os escolhidos mas vós vede eis que de antemão vos tenho dito tudo ora o que é que aconteceu lá no primeiro século e já podemos depois também fazer leituras já tipológicas e proféticas mas relativamente ao primeiro século o que aconteceu foi que nenhum cristão morreu foi atacado durante o ataque romano a Jerusalém porque os cristãos sabiam justamente desta profecia e sabiam que quando houvesse o cerco de Jerusalém era a altura de fugir mas também podemos pensar mas se Jerusalém está cercada como é que os cristãos fugiam o que acontece é que houve um primeiro cerco houve uma retirada do primeiro cerco e isto foi o sinal para os cristãos fugirem porque depois quando se dá o segundo cerco agora aí sim toda a cidade foi arrasada e o templo também os irmãos que não conheçam bem esta história eu aconselharia ao primeiro capítulo primeiro e segundo creio eu do livro o grande conflito que a senhora White faz aqui um detalhes dá aqui nos detalhes muito interessantes tendo em consideração os relatos dos historiadores da época e queres que eu te dê um detalhe curioso que eu aprendi algum tempo atrás disseste muito bem houve um cerco à cidade e não dava para fugir mas quando o cerco retirou alguns negligentemente pensaram não o cerco retirou não há problema nenhum portanto não vamos ser atacados os cristãos não pensaram isso disseram bom está aqui a oportunidade para fazermos aquilo que Cristo mandou e eles quiseram fazer isto de uma forma mais discreta possível então qual seria a forma discreta era sair de noite mas de noite o portão está fechado então eles saíram por onde? eles saíram por aquela portinha que era usada para os rebanhos que já vinham tarde quando regressavam das pastagens durante o dia quando regressavam tarde e os portões já estavam fechados entravam pela portinha lateral que o homem tinha que se abaixar para conseguir passar por ali sabes como se chamava essa porta? Francisco chamava-se a porta pequena e é engraçado que Jesus vai apontar nos evangelhos que a salvação ela se obtém através da porta pequena porque larga é a porta que leva à destruição e à perdição aqueles que aqueles que ouviram aqueles que atenderam olha outra coisa importante eu não sei se eles estavam muito preocupados com aquilo que era provisões ou aquilo que seria o lugar para onde eles iriam fugir a preocupação era foi isto o sinal que nos foi dado é isto que nós temos que fazer e como disseste muito bem os que obedeceram não morreram ou seja nenhum cristão nenhum cristão morreu só que nós relativamente passando isto para o tempo futuro nós temos podemos fazer aqui outro tipo de leituras no caso aqui da abominação da sua ação também para o que tu já disseste para o tempo final para o estabelecimento do decreto dominical em que também será um sinal de fuga das pequenas cidades para os campos porque haverá perseguição também do estabelecido pelo império romano religioso que se levantará ou seja que será a cura da ferida de morte do papado e portanto e depois deixe-me fazer-te uma pergunta já que estás a mencionar isso faço já uma pergunta Francisco porventura poderá existir melhor estandarte deste império romano religioso do que a santificação do domingo ou seja de um falso sábado podemos estudar as escrituras de um lado ao outro podemos estudar a revelação profética que nós temos e chegaremos a essa conclusão que sim até porque esse ato da santificação do domingo é a ratificação e o culminar da cura da ferida de morte que aconteceu em 1798 profetizada em Apocalipse 13.3 e ao mesmo tempo essa cura da ferida de morte é o sinal para o povo de Deus porque vê novamente os estandartes romanos acercarem a cidade neste caso acercarem o povo de Deus através da formalização da consagração do falso sábado e agora deixa-me dizer uma coisa Francisco porque alguns dos nossos irmãos dizem e eu não discordo pelo menos completamente dizem que isto já aconteceu lá no final do século XIX e é verdade e é verdade que de facto lá no final do século XIX houve uma tentativa de imposição de leis dominicais que desde logo os nossos pioneiros entre eles o destacado Wagner escreveu muito para defender a liberdade religiosa de consciência etc então há muitos irmãos nossos que dizem que lá no final do século XIX já foi feito o cerco já foi feito o cerco que foi essa tentativa de instituir as leis dominicais e depois como não foi para a frente isso foi o aliviar do cerco e como isso foi o aliviar do cerco então é o sinal para nós fugirmos das cidades deixa-me dizer um ponto de divergência que eu tenho aqui não discordando completamente porque eu entendo que nós como povo remanescente devemos tentar ausentar-nos o máximo possível de viver nas cidades por uma questão de estilo de vida e não por uma questão de cumprimento profético pelo menos para já mas deixa-me dizer-te um ponto de destaque que eu vejo aqui se a tipologia se cumprir e que nós vemos lá no primeiro século que aconteceu isso quer dizer que a instituição de leis dominicais como sinal para o povo de Deus tem que ser patrocinadas por Roma tem que ser dirigidas por Roma tem que ser dirigidas por aquilo que nós hoje chamamos o Vaticano é mesmo assim não é? ora lá no final do século XIX não foi exatamente isso que aconteceu porquê? porque no final do século XIX a ferida ainda não estava sequer em fase de cura ainda estava a ferida bem marcada ali só nas últimas décadas e hoje estou a falar em relação ao nosso tempo só nas últimas décadas é que nós vemos sinais que nos apontam para a cura da ferida e essa cura da ferida ela vai ter o alto patrocínio e favorecimento de um outro grande poder profético que é a besta que sobe da terra que está em Apocalipse no capítulo XIII ora essa besta que sobe da terra só começou a ter simpatia pelo exército romano religioso pelo Vaticano há 60 70 anos atrás não mais do que não mais do que isso não havia relações diplomáticas os presidentes americanos não se encontravam com os papas por exemplo então dizer que lá no final do século XIX aquilo foi o primeiro cerco como sinal para a fuga na minha leitura é um exagero porque isso não foi especificamente levado a cabo e forçado pela igreja romana pela besta que sobe do mar coisa que acontecerá ainda à nossa ainda à nossa frente eu queria deixar só só este este destaque aqui quem quiser entender como a minha leitura a minha opinião que o faça mas eu estou disposto a receber argumentos no fundo mas Francisco tem muito mais riqueza aqui à volta que nós temos que tirar daqui exatamente porque entretanto o texto também continua e diz que agora aqui no versículo XIX diz porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação e que Deus criou até agora e nem jamais haverá e se o Senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos que escolheu abreviou aqueles dias então temos aqui uma situação de grande angústia um tempo de angústia um tempo de tribulação tempo este que de acordo com o texto houve necessidade de alguma forma na sua fase final de o suavizar um pouco sob pena de que até os próprios escolhidos não aguentassem tal tribulação então eu faço uma pergunta para tu responderes Francisco então diz lá isto já aconteceu ainda vai acontecer como é que é como é que funciona olha eu de acordo com aquilo que eu tenho estudado sobre o assunto eu acho que já aconteceu e ainda vai acontecer então vamos lá até um esclarecer isso porque já parece que estás a dar uma resposta igual à pergunta mas eu também estou de acordo com isso por isso vamos lá porque repara-se voltando ao livro de dados dos apóstolos nós vemos aquela perseguição que houve ali no primeiro século e depois também a própria história houve ali uma grande perseguição por parte dos cristãos mas também se avançarmos para a idade média e se se fizermos aqui uma leitura portanto já vimos que a abominação da desolação era os estandardos romanos mas também o decreto dominical mas também se lermos em Daniel 8.13 também haverá uma abominação da desolação antes do 1844 antes de 1844 o que significa que foi o estabelecimento do papado e o ataque ao santuário de todas portanto o de derramar a verdade por terra o que o chifre pequeno faz não é? já agora se nós não vamos estar agora a explicar os detalhes todos mas para alguém que não entende o que é o ataque ao santuário podemos dizer de outra maneira o ataque à pessoa de Jesus está bem? ou seja aquilo que ele representa como salvador da humanidade porque todo o ritual do santuário aponta para tudo que tem a ver com a pessoa de Jesus no seu ministério aqui na terra e até depois de ter passado na terra então quando é um ataque ao santuário é um ataque à pessoa de Jesus é porque a pessoa Jesus é a doutrina cristã a doutrina cristã está à volta da pessoa de Jesus e a doutrina da salvação foi essa justamente foi atacada na medida em que houve propostas diferentes daquela que Deus estabeleceu para salvar a humanidade do problema do pecado exatamente e se quiseres um exemplo e se quiseres um exemplo Jesus é o salvador do mundo e ninguém vai ao pai se não por ele diz as escrituras então nós vamos e acrescentamos Maria por exemplo aí está um ataque ao santuário aí está um ataque à pessoa de Jesus exatamente e portanto estávamos então aqui a falar de que aflição tal como nunca houve se o tempo não fosse abreviado nenhuma carne exatamente então essa aflição se pensarmos nessa aflição como sendo o período da supermancia papal das perseguições da igreja romana através do santo ofício da inquisição aos cristãos que ocorreriam durante esse período dos 1260 anos nós tivemos ali um digamos que um um aliviar do chicote vamos falar assim com a reforma protestante muitos países protestantes o caso por exemplo da Alemanha dos príncipes alemães que deixaram de estar sobre a alçada do papado e isso trouxe ali alguma liberdade religiosa infelizmente não o nosso caso por isso já vem muito já é de séculos nós estarmos do lado errado da história mas pronto mais uma vez e depois formos para Apocalipse 12 diz que a mulher fugiu para o deserto onde achou o lugar que Deus tinha preparado para ela durante 1260 dias exatamente ou seja aqui seria esta abreviação destes dias não é em que a terra tragaria a água que o dragão lançaria para engolir a mulher exatamente podemos pensar aqui nestes dias mas também se pensarmos que da abominação da desolação como sendo o decreto dominical também vamos ter perseguições religiosas lá à frente no futuro vai haver mártires aliás nós pensamos no quinto selo temos as almas que reclamam debaixo do altar até quando não julgas e vingas não é o nosso sangue e depois o texto bíblico diz que redescansa um pouco mais até que sejam acrescentados ou seja os mártires já no final dos tempos ou seja este texto é riquíssimo e nós estamos aqui singindo a Marcos nós fizemos um estudo integrado com Mateus por exemplo Mateus 24 e também Lucas e também Lucas 21 21 nós temos aqui também temos aqui promenores que uns tem e outros não tem e ainda ficamos muito mais uma visão muito mais ampla eu há pouco falei do livro O Grande Conflito e é interessante que o livro a sequência de eventos que o livro O Grande Conflito vai retratando tem exatamente a mesma ordem que Mateus 24 e no caso aqui a Marcos 13 que é o que estamos aqui a estudar e portanto vale a pena ver todos estes paralelismos porque isto tem muita importância Deixa-me destacar algo que tu disseste aí passou no meio de uma frase que tu disseste aquele versículo que nós lemos que se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias é um versículo que repete também em Marcos 24 por exemplo e ele refere-se especificamente a esse tempo da supremacia papal que a reforma protestante veio abreviar e veio abreviar e que depois acabou por culminar não tanto por um poder protestante mas por um poder ateu que tirou o poder ao papado romano em 1798 isto porque há muitos de nós que fazem aplicação deste texto para aquilo que está à nossa frente como querendo dizer que Deus tem uma data para a segunda vinda e vai antecipá-la porque se não por causa dos escolhidos porque se não nenhuma carne se salvaria isso não está correto pela revelação que nós temos a aplicação direta deste texto refere-se ao final à parte final dos 1260 anos de supremacia papal em que em consequência da reforma protestante e também de um poder ateu que se levantou na França que no fundo foi a mão armada que retirou o poder ao papado romano aí sim esses dias fomos abreviados não devemos nunca esquecer que nós hoje aqui pelo menos nós que estamos aqui na Europa Ocidental Francisco nós hoje podemos falar à vontade destas coisas nós temos liberdade da expressão nós temos liberdade de consciência temos liberdade religiosa devido ao cumprimento desta profecia de Jesus que está aqui porque os dias foram abreviados para impedir que o papado romano continuasse com o seu domínio ditatorial e totalitário o que nós sabemos juntando agora aqui Apocalipse 13 por exemplo o que nós sabemos é que isto não vai durar para sempre e isto vai ser vamos voltar para trás na história de alguma forma e Roma vai voltar a ter o seu poder totalitário na mão e olha que coincidência que não é coincidência nenhuma qual é o momento que marca a recuperação desse poder de Roma justamente o cerco e qual vai ser o cerco a instituição de um dia santo que é contrário àquilo que as escrituras dizem que é justamente o dia de o primeiro dia da semana o domingo que é uma marca da autoridade de Roma desse poder e não é uma marca da autoridade bíblica ou divina mas qualquer das formas não se nós mesmo que nós queiramos aplicar mesmo que nós queiramos aplicar este tempo de angústia para o final dos tempos também podemos ainda ver aqui um promenor que diz assim se o senhor não bevesse aqueles dias nenhuma carne se salvaria ou seja ver isto como eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos ou seja mesmo pensando num tempo de tribulação que esteja no futuro e que nós eventualmente venhamos a passar por ele nunca nos esqueçamos que Deus está ao leme mesmo nas tribulações da nossa vida que Deus está ao leme e que pode aparentemente estar inativo mas não está de forma altura de forma alguma desatento ou seja temos acompanhamento online vamos pôr assim temos acompanhamento online por parte de Deus que mesmo à distância pode estar em contato connosco e isto é digamos que é uma abreviação do sofrimento podemos encarar isso como uma abreviação seja os sofrimentos pessoais seja um sofrimento coletivo por parte da igreja que possa vir a estar no futuro a partir do versículo 24 Francisco Marcos 13 24 Jesus entra em detalhes agora respondendo ainda mais diretamente à pergunta dos discípulos ele entra em detalhes acerca dos sinais que anunciam a iminência ou a proximidade da sua vinda exatamente diz aqui assim ora naqueles dias depois daquela aflição o sol escurcerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas então verão vir o filho do homem nas nuvens com grande poder e glória ora esta descrição de fenómenos astronómicos naturais fenómenos naturais astronómicos isto vimos isto lá no sexto selo quando fala aí até fala do tremor de terra eu posso ler o texto eu tenho aqui posso ler o texto Apocalipse capítulo 6 e no versículo 12 não é que diz e havendo aberto o sexto selo não vamos agora estar a explicar isto dos selos não é apenas que os selos representam de forma consecutiva várias áreas da dispensação cristã até ao final dos tempos e havendo aberto o sexto selo olhei e eis um grande tremor de terra olha aqui um sinal este não está este não está descrito naquele texto que nós lemos ali em Marcos 13 24 e 25 mas repara um grande tremor de terra e depois diz que o sol tornou-se negro como saco de silício e olha que no versículo 24 de Mateus 13 falava do sol se escurecer diz também em Apocalipse 6.12 que a lua tornou-se como sangue e ali em Lucas diz que a lua não dará a sua luz e depois em Apocalipse 6.13 diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra e em Marcos 13.25 diz que as estrelas cairão do céu e as forças dos céus serão abaladas nós temos aqui descrições idênticas mas com uma ou outra pequenina diferença eu vou só colocar isto na história e depois tu ajuda-nos aqui a explicar está bem Francisco? Quando nós vemos em Apocalipse no capítulo 6 e diz que houve um grande tremor de terra isto cumpriu-se e nós portugueses somos testemunhas é só viajar até a cidade de Lisboa ainda tem lá vestígios disto no dia 1 de novembro de 1755 esse grande terremoto que tanto quanto nós sabemos pela revelação até na Austrália se sentiu ora não há nada mais longe de Portugal do que a Austrália e até lá se sentiu esse terremoto que foi profetizado aqui na abertura do sexto selo depois diz que o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue isto foi em 19 de maio de 1780 e depois diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra isto aconteceu a 13 de novembro de 1833 qual é qual é o ponto comum a estas datas todas elas são imediatamente anteriores e se nós formos a ver os seis mil anos de história da terra elas são bastante anteriores e se formos ver os dois mil anos de dispensação cristã são bastante anteriores também ali muito perto de 1844 que é a última data profética que nós temos de 1844 para a frente Jesus pode voltar a qualquer momento a qualquer momento pode acontecer e podem-se precipitar os últimos acontecimentos da história da terra todas estas datas acontecem ali mesmo antes de 1844 e a última delas acontece apenas 11 anos quando já havia o despertamento religioso principalmente na América do Norte na costa leste da América do Norte portanto Jesus está a dizer no versículo 24 que depois daquela aflição olha que detalhe curioso depois daquela aflição e como nós vimos a aflição terminou em 1798 depois daquela aflição e estes acontecimentos quais são as datas 1755 mesmo antes 1780 mesmo antes e 1833 já depois de terminar aquela aflição estamos a falar do mesmo período histórico estamos a falar do mesmo contexto histórico ou profético em que Jesus anuncia que estes acontecimentos vão marcar a grande proximidade da volta de Jesus mas como eu dizia há pouco Francisco aqui um ou outro detalhe que nós podemos falar acerca destes mesmos acontecimentos olha aqui aqui em um pouco para reforçar a tua ideia e antes de chamar a atenção para nós que tu referiste em Joel 2 31 diz assim o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do senhor e é interessante que no final do sexto selo o sexto selo esse que é iniciado com o terramoto 1755 e depois vai nessa sequência de eventos diz que é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir portanto aqui ou seja vamos ter ecos deste texto de Joel lá em Apocalipse então diz o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande terrível dia do senhor e há de ser que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo porque no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento assim como disse o senhor entre os sobreviventes aquele que o senhor chamar portanto aqui temos aqui uma situação de julgamento esses sinais precederam o julgamento dos mortos e portanto que se iniciou em 1844 e podem ler lá no livro O Grande Conflito que isto vem lá muitíssimo bem explicado com outros textos para além destes que nós estamos aqui a citar textos bíblicos obviamente mas também é interessante que nós temos aqui no livro de Sufonias no livro de Sufonias diz assim em Sufonias 1 14 a 18 diz assim o grande dia do senhor está perto sim está perto e se apressa muito amarga é a voz do dia do senhor clamará ali o poderoso aquele dia será um dia de indignação dia de tribulação e de angústia dia de alvaroço e de assolação dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e de densas trevas e continua diz assim dia da trombeta e do alvaro contra as cidades fortificadas e contra as torres altas e angustiarem os homens que andarão como cegos porque pecaram contra o senhor e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne será como um esterco nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do senhor mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada ora repara que aqui está a referir-se obviamente à segunda vinda de Cristo e a terra ficar completamente destruída com os mortos a decomporem-se à sua superfície porque a carne será como esterco é o que diz aqui não é mas diz aqui diz aqui que ora no versículo 14 o dia se apressa depois diz naquele dia será um dia de indignação de atribuição de agosto e de alvoroço dia de trevas e de escuridão e dia de nuvens e densas trevas ora trevas e escuridão reporta para o escurecimento do sol não é exatamente porque para haver trevas sobre a terra tem que o sol não está se apagar e a lua também e as estrelas também não é pronto ou seja porque são os luminares que foram feitos lá em Génesis 1 não é ora se nós formos para Joel agora outra vez para o profeta Joel no capítulo 2 versículos 10 e 11 fala exatamente disto diz assim diante dele tremará a terra e abalar-se-ão os céus portanto é um texto paralelo ali a sofonias não é o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor entanto ou seja a terra será abalada na presença de Deus o sol apagar-se-á a lua igualmente e as estrelas também ou seja este sinal na terra no sol na lua e das estrelas que já aconteceu lá no sexto céu conforme tu nos explicaste há pouco também haverá sinais na iminência da segunda vinda que trará também angústia às nações é interessante que aqui em Marcos fala também não fala na lua em sangue fala da lua ficar escura diz aqui em Marcos 13.24 ora naqueles dias depois daquela aflição o sol se escurcerá e a lua não dará a sua luz portanto não dará a sua luz ora ela não deu a sua luz normal lá em 1780 porque a luz ficou vermelha ou seja mudou de comprimento de onda vamos chamar assim e no caso no caso de lá à frente a luz da lua será apagada na presença do senhor ou seja nós assim como tivemos sinais assim como tivemos sinais na aproximação ao grande evento do início do julgamento dos mortos também provavelmente e agora já eu não quero estar a fazer futurologia mas não é não é imprudente estarmos atentos para coisas que poderão acontecer na iminência do início dos julgamentos vivos e na iminência da segunda volta de Cristo porque devemos vigiar e estar atentos àquilo que Jesus disse e porque a profecia não é para nós prevermos o futuro mas sim para compreendermos os eventos quando eles acontecem quando eles acontecem do que estamos a ler no versículo 32 diz que daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho senão o pai olhai vigiai orai porque não sabeis quando chegará o tempo o que estes versículos estão aqui a dizer é que é uma pré-repreensão para aquilo que acontece muito hoje em dia que é o que é nós estamos mais preocupados em saber quando do que em nos prepararmos e o que Jesus está aqui a dizer é não importa o quando aliás em Atos no capítulo 1 quando há a descrição da ascensão versículo 7 Jesus vai dizer que não vos importa saber os tempos e as estações que o pai determinou pelo seu próprio poder não importa não é para vocês lembra-se daquele episódio em que Jesus disse assim aos discípulos muita coisa vos poderia dizer mas vós não o podeis suportar quer dizer quer dizer que o próprio Jesus e o próprio pai sabem muita coisa que entendem por bem que nós não devemos saber e aqui está um desses exemplos não nos compete a nós saber o dia e a hora da volta da volta de Jesus Deus advertiu o seu povo através destes versículos aqui a saírem desse desse terreno o tempo exato da segunda vinda de Jesus é um mistério de é um mistério de Deus o que não é mistério de Deus é a preparação que devemos ter para esse dia isso não é mistério isso é algo que devemos atentar infelizmente e deixa-me fazer aqui um um apelo no fundo infelizmente até mesmo dentro da igreja adventista nós temos muitos irmãos que parecem desesperados não entendo por que razão em discernir ah mas não é o dia é só o ano da volta de Jesus a advertência de Atos 1.7 é que não é só o dia mas é o tempo e as estações que não nos importam que é da parte deles e uma ocasião estava numa igreja mostraram-me um gráfico para demonstrar que Jesus voltaria no ano 2031 e depois já ouvi outros 2027 e depois já ouvi enfim tanta coisa há alguns com muita certeza outros colocando apenas como hipótese não é um trabalho de pregação que devemos fazer não é um assunto no qual nos devemos debruçar colocar datas e entre outras razões eu vou apenas citar duas a primeira é que a Bíblia dá instruções para não fazermos isso logo e depois uma prática Francisco já estamos atrás de nós não tanto adventistas mas até outros cristãos adventistas do sétimo dia organizados é isso que eu quero dizer já colocaram datas para a volta de Jesus e depois a data passa e acabam por ter dificuldades até acabam por cair em descrédito antes do estabelecimento antes do estabelecimento da igreja adventista do sétimo dia o movimento adventista marcou datas para a volta de Jesus nos anos recentes eu lembro-me lembro-me de um evangelista que trabalhava através da rádio americana penso que ele já faleceu até ele em quatro ocasiões diferentes estabeleceu datas para a volta de Jesus olha adivinha lá o que é que aconteceu Francisco todas as datas se passaram e o homem dois ou três anos antes de morrer disse bom eu não vou marcar mais datas devia-me ter chegado essa conclusão muito antes não é porque é justamente isso que diz e esta é uma dificuldade que nós temos que é nos debruçarmos não sabemos o tempo exato e nos debruçarmos demasiado num assunto que nem deveríamos gastar o minuto o minuto que seja e eu não sei se queres depois comentar também os versículos que vem a seguir que fala justamente do homem que vai de viagem não é sai da sua terra e depois quando volta há uma advertência para não sermos apanhados de improviso para estarmos preparados para o seu regresso o tempo não é o importante a preparação é que é o importante se quiseres comentar depois para nós encerrarmos ok então vamos ler agora a partir do versículo 32 não é mas aquele dia ora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho senão o pai olhai vigiei orai porque não sabeis quando chegará o tempo como se um homem partindo para fora da terra deixaste a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse o porteiro que vigiasse vigiei pois porque não sabeis quando virá o senhor da casa se à tarde se à meia-noite se ao cantar do galço pela manhã para que vindo de improviso não vos hast dormindo e as coisas que vos digo digo-as a todos vigiai ou seja independentemente da data da volta de Cristo há uma data que é certa que é a data da nossa morte e portanto é na nossa a partir daí não há mais hipótese não é eu não posso garantir que possa gravar contigo o próximo episódio da nossa batida é verdade não é e portanto porque nós não temos a vida na mão e portanto nós não sabemos e quando nós morremos o tempo da graça termina para quem morre se decisões não foram tomadas se oportunidades foram rejeitadas e Deus dá-nos oportunidades a cada manhã as misericórdias do senhor que não fosse cada manhã como é que eu chego ao final do dia perante as misericórdias que Deus me renovou quando eu acordei esta manhã é tudo isso é importante nós refletirmos porque mais importante do que saber quando é o evento é estar preparado para o evento o saber quando ocorrerá o evento e como ocorrerá é importante para termos a certeza que o evento vai ocorrer mas a preparação muitas vezes é descurada porque se tu fizeres uma pesquisa em pregações no YouTube sobre os eventos finais se calhar tens mais do que aquelas sobre a preparação para os eventos finais e portanto muitos canais do YouTube focam-se justamente quando é que será e como é que será e não tanto como como viver hoje como cristão como está preparado para a cada instante eu possa vir ou a minha vida possa cessar de um momento para o outro é isso sabes que não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que quando o senhor vier os seus servos vão estar a fazer contas às datas não existe nenhum mas existe em Lucas no capítulo 12 versículo 42 que diz assim bem-aventurados aqueles servos os quais quando o senhor vier achar vigiando portanto a vigia é a preparação para esse tempo que é aquilo esta é que é a advertência para esta geração nos preparar muito cheia com muitas coisas que muito mais poderíamos dizer mas incentivamos todos a lerem novamente o texto da lição a estudarem ainda mais para percebermos melhor aquilo que está à nossa frente no tempo nós voltamos já na próxima semana para mais um comentário é mais uma lição desejamos para todos as maiores bençãos de Deus e até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto